Eu quero participar do corpo do sangue de Jesus, eu quero que você abra em Êxodo capítulo 12 e o versículo de nome do 12 e 13. Êxodo 12, versículo 12 e versículo 13. E dá-se a palavra de Deus. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós fraca de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Somente até aqui, quando tem se tomado o nosso assento, nós vamos participar do corpo de Cristo. E é importante esta noite nós entendermos. E eu não vou narrar os fatos históricos deste texto, até por causa do horário. Mas nós sabemos que Deus está aqui, instituindo a primeira Páscoa. E nós sabemos que a festa da Páscoa, ela seria celebrada para celebrar a saída do povo de Israel do Egito. E nós sabemos que o Egito é o símbolo do mundo, do sistema em que nós estamos. E Deus, naquele dia, avisando Moisés para que comunicasse ao seu povo, de que ele iria passar aquele dia ou aquela noite pelo Egito, que inferiria os primogênitos com morte. Deus deixa uma pálvula de escada. Nós sabemos que a humanidade, ela está amaldiçoada pelos seus pecados. E há uma palavra de juízo contra a humanidade. Pois aquele que pecar e que não se arrepende, fatalmente ele morrerá. Mas quando eu olho para este texto, meu coração se alegra. Porque mesmo diante de uma palavra de juízo de Deus, Deus ainda deixa uma pálvula de escada para que o homem possa escapar da condenação. E esta noite eu quero vos dizer que o processo de libertação, o processo de nós nos livrarmos da morte, está na pálvula de escada chamada Sangre de Jesus. O sangue de Jesus Cristo é aquilo que Deus instituiu. E é engraçado, meus irmãos, para que nós possamos participar do corpo de Cristo, que a palavra de Deus diz que Jesus, que Deus, olha para Moisés e diz, Moisés, eu vou destruir os primogênitos. Eu vou destruir, eu vou aplicar juízo. Deus, porém, se houver sangue como sinal, preste atenção, o sinal tem que ser o sangue, revela. O sinal precisa ser o sangue do corpo de Deus. E ele diz, se tiver o sangue nas casas em que vocês estiverem, vendo eu o sangue. Ah, meus amados, olha só, Deus está falando contigo essa noite. Ele está dizendo, eu vou aplicar meus juízos sobre a terra. Eu vou aplicar meus juízos sobre os filhos da desobediência. Mas quando eu vier, se eu passar e achar o sinal, eu passarei o símbolo da sua casa. Esta noite é noite de cobertura. Enquanto aqueles que estão vivendo na desobediência, serão destruídos, Deus está passando aqui esta noite, passando lá para o sinal e dizendo, se eu encontrar o sangue, eu vou passar por cima, e vou cumprir a minha igreja de proteção. E nenhuma peste, nenhum mal, nenhuma ordentade vai contar naqueles que têm o sangue, que forneem o cruciado. Eu acredito que esta noite nós temos uma multidão de pessoas aqui que está coberta pelo sangue, que está coberta pelo sangue do fornei. É necessário ter o sangue. É necessário ter a mar. E Deus diz ao povo de Israel, quando eu passar por cima de vocês, não haverá, isso aqui é o intuito do Júnior. Olha só. Ele diz, se tiver sangue, eu passo por cima. E aqui Deus está. E Deus diz assim, quando ele passar por cima, eu acredito que esta noite ele está passando por cima. e eu acredito que esta noite ele está te cumprindo agora. Se você sentir o que eu estou sentindo, eu vejo a Deus passando a proteção dele sobre a sua vida. E ele diz assim, se eu passar por cima de vocês, não haverá, não haverá, não haverá mortandade sobre a sua casa. Ah, eu vou profetizar sobre a sua igreja. Se Deus está passando por aqui, irmão Elias, com o seu sangue, e ele está passando por cima da igreja, ele está dizendo, não haverá mortandade, não haverá perda. Os primogênitos ficarão vivos, e o nome do Senhor será glorificado no arraial. Aonde estão os primogênitos, pastor, estão aqui dentro desta igreja, e o sangue do cordeiro está com o rio da igreja, e virando uma verá morta. Se cubra com o sangue para que não haja nenhuma mortandade na sua cabeça. Que Deus possa te abençoar. Oh, 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 oh.